Bibi, Bibi, Bianquinha na área trazendo mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje está incrível porque hoje eu vou fazer a chata da minha irmã parte 6 Lembrando que vocês são uma brincadeira Se inscrevam aqui no meu canal e deixem o seu gostei Bora pro vídeo Ah, eu quero ver você passar por mim, meu! Ah, eu consegui! Quem disse que eu não ia conseguir passar por você, Janinho? Ah, tá bom! Agora é minha vez de tentar fazer cesta em você Agora sou eu que vou fazer uma cesta em você, Bianquinha! Oi, Lelô! Aproveita que a bola está aí e vem brincar com a gente! Lelô? Ah, mas você sabe jogar basquete porque a gente está ficando bom nisso! É claro que eu sei, mas eu não quero! Você é pensado! Só que se você mudar de ideia, ficaremos muito felizes! Né, Janinho? É! Mais ou menos! Mais ou menos! Juninho! Tadinha dela! Deixa, Bianquinha! Ele é chato assim mesmo! Ah, eu estava só brincando, Lelô! Quer saber? Eu vou aí te buscar, meu! Ai, ai, esse Juninho! Vem, vem, Juninho! Já vai te pegar, Juninho! Vai, eu não quero brincar, Juninho! Sai! Juninho, deixa ela! Ela não quer brincar! Ah, tá bom, Bianquinha! Eu só queria que sua irmã brincasse com a gente, mas sua irmã é muito chata! Chata? Você vai ver quem é chata, Juninho! Você é chata mesmo! Chata, chata! Chata, chata, chata! Juninho, eu já pedi pra você parar! Por que você faz isso? Porque ela nunca quer brincar e sempre tenta estragar nossa brincadeira! Mas não é por isso que você tem que chamar ela de chata! Eu vou lá falar com ela! Já volto! Tá bom, vai lá! Eu vou ficar aqui jogando basquete, meu! Ai, como esses dois me irritam! A Bianquinha me chamando pra brincar e o Juninho me chamando de chata! Ele vai ver quem é chata! Oi, você tá bem? Não! E você, o que está fazendo aqui? Vai lá brincar com o seu amiguinho! Você também é minha amiga! E ainda por cima, a minha irmã! Eu sou só a sua irmã! Nunca vou ser sua amiga! Sei que você tá falando isso porque tá brava! Um dia seremos as melhores amigas! Agora vou te deixar aqui quietinha! Ai, que nojo! Já sei o que eu vou fazer! Oi, Bianquinha! Ela ainda está brava? Calma, Juninho! Ela tá brava sim! Só que você sabe como que ela é, né? Ah, se sei! Ela é chata, brava e sempre quer estragar nossas brincadeiras! Juninho! Tá bom, tá bom! Parei! Mas agora, vamos voltar a brincar! Era isso que eu ia falar! Agora, vem fazer uma cesta em mim, Juninho! Tá bom! Eu vou lá, hein! Ai, errei! Vai lá! Sua vez, meu! É isso aí! Tá muito fácil fazer cesta em você, hein, Juninho? Ah, é? Então, tenta fazer outra cesta em mim! Eu vou sim! Só que eu vou fazer daqui de longe e de costa! Eu vou falar que a mãe do Juninho pediu pra ele ir pra casa, mas é tudo mentira! Ah, essa eu quero ver! Você duvida? Claro, né? Você nunca vai acertar dessa distância! Juninho, sua mãe ligou e falou pra você ir pra casa porque você está de castigo! O quê? De castigo? Essa não! Ele foi embora e nem me deu tchau! Tadinha da minha irmãozinha! Não tem mais ninguém pra brincar com ela! Já que o Juninho foi embora, eu vou procurar outra coisa pra fazer! Galinhas, você ficou muito bom de bombeiro! Com a sua tromba, vai ser muito fácil de apagar o fogo! Não acredito! Mesmo sem o Juninho, ela continua se divertindo! Essa não, Galinhas! Tá pegando fogo no meu computador! Muito bem, Galinhas! É assim que se faz! Desculpa atrapalhar a diversão, mas eu estou com fome! Vai na padaria buscar um pão pra mim! É claro que eu vou! Galinhas, me espera aqui que eu vou na padaria e já volto pra gente brincar um montão! Agora que ela saiu e não tem mais ninguém aqui, eu vou aproveitar e vou brincar um pouquinho! Galinhas, eu também quero andar no carro de bombeiro da Bianquinha! Vamos lá! Bom dia, vou levar esses pães e esse chocolate Bom dia, senhora bombeira O pão é 5 reais e o chocolate é 15 Deu certinho Agora, deixa eu guardar as compras pra você Prontinho Muito obrigada, tchau Nossa, mas que bombeira educada Juninho, mas você não tava de castigo? Não, Bianquinha, a chata da sua irmã mentiu pra mim Eu não acredito que ela faz isso, vamos lá falar com ela Vamos, eu vou falar umas boas pra ela agora Agora ela vai ter que falar por que ela mentiu pra gente Juninho, espera Ela tá brincando Por que vocês estão rindo? Porque a gente tava vendo você brincar Mas eu não estou brincando Não mente, Alô Falando nisso, por que você disse que eu estava de castigo? Ai, tá bom, me desculpem Eu só queria ter amigos e me divertir muito igual a vocês Mentindo Você não vai conseguir isso, meu Vem aqui, Alô Você pode ser nossa amiga e se divertir com a gente Só que é você que não quer isso Eu quero sim Só tenho vergonha de admitir Então, me prometa que você nunca mais vai fazer isso E sempre vai se divertir com a gente Eu prometo É isso aí Agora, eu também quero brincar de bombeiro, meu É, vamos brincar de bombeiro, meu Então, gente, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que isso é só uma brincadeira Se inscreva aqui no meu canal E deixa o seu gostei Um super beijo e tchau Até o próximo vídeo Lá, 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 lá Hoje eu vou brincar na piscina Lá, 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 lá Hoje eu vou me divertir, mãe Ah, tá Hoje tem uma menina pra brincar comigo na piscina Eu vou até lá falar com ela Oi, qual é o seu dono? Olá, sou a Jurema E você, quem é? Meu nome é Bianquinha E eu tô muito feliz por você estar aqui pra brincar comigo Eu não posso brincar com você Tenho que estudar Ah, eu já estudei bastante hoje Até fiz a minha tarefa Isso é o mínimo que devemos fazer, né? Então, eu já fiz o mínimo Que era fazer minha tarefa Agora tá na hora de bagunçar Você tem certeza que não quer entrar na piscina comigo? Espera, espera Se você pular assim, vai molhar todo o meu livro Me desculpe, Jurema É que tá muito calor E eu quero entrar logo nessa água Pode entrar, Bianquinha É só ficar quietinha na piscina pra não me molhar Ah, mas que graça tem A gente entrar na piscina e não fazer bagunça Ah, então vai pegar o livro pra gente estudar juntas Ah, não Eu estudei tanto hoje Agora eu quero é brincar Por que que você não vem se divertir um pouquinho comigo? Eu já estou me divertindo